Programa não recomendado para menores de 12 anos. O troféu sereia de ouro é uma das principais comendas do estado do Ceará. E é concedido anualmente a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do estado, por meio de nobres gestos de esforço humano e profissional. Boa noite, está no ar mais uma edição especial, o programa da Sociedade do Ceará, diretamente do Sereia de Oro 2023. Em sua 51ª edição, os agraciados foram o ministro da Educação, senador e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, o fundador e CEO da Brisanete, José Roberto Nogueira, a professora e fundadora da Casa da Vovó Dedé, Regina Barbosa, e o cantor e compositor, Ednardo. Igor Queiroz Barroso, momento de homenagem, momento de alegria, de prestigiar o cearense criativo. Igor, como é que você se sente nessa grande noite, Sereia de Ouro 2023? Me sinto muito feliz, mas acima de tudo é o momento de ser fiel à memória dos meus avós, Edson e Yolanda Queiroz. Eu celebro essa festa com todo orgulho, mas sempre pensando em tudo que eles construíram até aqui. O legado que eles deixaram e a gente percebeu no seu discurso, o discurso mais lindo da noite, eu quero lhe parabenizar, por tantas homenagens, e pelo cearense ser tão proativo, tão receptivo, amar tanto essa festa, prestigiar tanto, e vocês continuarem esse legado do nosso querido fundador, Edson Queiroz. Parabéns, Igor. Muito obrigado. Você vê como essa festa é bem prestigiada. Eu acho que tudo começa a partir da escolha dos seriados, que é um processo que eu diria assim, místico, mágico, não sou eu que escolho, é um processo que vem dos seriados, e passa pela família, e não tem assim, esse é o meu candidato, são os nossos candidatos. Então isso vai sendo construído, e a partir do momento que eu vou convidar eles para serem seriados, eu começo a construir esse texto que você escutou hoje. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, ressaltou a importância do troféu. Hoje, mais uma vez, tenho a oportunidade de subir neste palco, como presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, que tanto honro, para celebrar mais uma vez o troféu sereia de ouro, uma comenda criada pelos meus avós e fundadores desta empresa, Edson e Yolanda Queiroz, um casal símbolo de empreendedorismo, com sua visão de transformação social por meio do trabalho. Com este troféu, eles escolheram homenagear quem faz a diferença no nosso estado, na nossa comunidade e na vida de cada um de nós. O sereia de ouro é um reconhecimento pelo trabalho que nós temos feito ao longo de 25 anos. Essa jornada está só começando. O sereia de ouro é uma motivação a mais para a gente continuar debruçado nos grandes desafios do Nordeste. O Nordeste tem grandes desafios. Nós estamos fazendo parte desse desafio, mas nas próximas décadas tem muito mais a fazer. Nós estamos trabalhando que daqui a 10, 15 anos o Nordeste vai ser. No nosso setor de telecomunicação, superior a qualquer lugar do planeta. Hoje nós já fizemos um grande trabalho que não estamos atrás de países do primeiro mundo. O estado do Ceará, por exemplo, e o Nordeste não está atrás dos Estados Unidos no setor de telecom, estamos já na frente. E nos próximos 5, 10 anos o trabalho que a Brasileira vai fazer no Nordeste vai levar nós para um patamar muito superior a qualquer lugar do planeta. É um trabalho diferencial que nós estamos fazendo. O nosso compromisso de interiorizar as telecomunicações. Minha recomendação para quem está no início do novo projeto de empreender é dominar muito bem o que faz. O mercado já tem, já é atendido por muitos segmentos, muitos empresários, muitos negócios que existem em volta de tudo o que você pensar. Mas quem quer fazer diferente tem que ter um domínio maior daquilo que ele se propõe a fazer. Em resumo, quem vai abrir um novo negócio tem que dominar muito bem o que faz. Ele tem que ser melhor do que já existe. Esse é o diferencial. Legenda Adriana Zanotto Uma noite cheia de grandes homenagens, personalidades do nosso estado, com muito carinho, que a gente conversa com ela, homenageada da noite. Que homenagem merecida, gente. Regina Barbosa, fundadora da Casa de Vovó Dedé. Dona Regina, professora, homenageada da noite. Uma alegria muito grande lhe receber e já começar lhe parabenizando pelo grande troféu Sereia de Ouro. Boa noite, Dona Regina. Boa noite. Eu posso falar que eu estou muito feliz e emocionada. Acho que não tem nem palavras para expressar o carinho que eu recebi por esse troféu, o carinho do Igor e das pessoas que eu amo, que respeito, que quero muito bem, porque é uma amizade de muito tempo. E eles foram à Casa de Vovó Dedé, com todo o amor e carinho que eles têm por mim, me convidar para receber. Eu recebi também com muita alegria. Foi pelo meu esposo, o Monsueto, que trabalhou com eles muito bem. Foi o peritendente do sistema. Então, o que eu posso dizer é que hoje eu estou... está de graça. Obrigada. Feliz, sentindo homenageada, mas a senhora merece tudo isso. Olha, gente, a Casa de Vovó Dedé atende cerca de 1.400 pessoas, a partir dos seis anos. Como a senhora hoje enxerga a importância da instituição para o Ceará? Quando a Casa começou, o motivo por ela ter existido foi realmente para melhorar e ajudar na construção de um Estado, como o nosso Estado sempre foi muito carente, precisava muito e precisa sempre. Todos precisam, mas aqui no Ceará a gente tem muitos talentos, tem muita criança que precisa. Então, o motivo é esse, de ajudar, de colaborar como cidadãos, honestos. A gente deseja que cresça sempre esse trabalho, que todos se conscientizem de que a gente tem que fazer a nossa passagem aqui do terrena de uma maneira, assim, proveitosa. A gente não pode perder as oportunidades que a vida nos oferece para ajudar, para colaborar. Não devemos nunca esquecer que nós somos todos, fazemos parte desse todo, né? Somos um no todo, eu penso assim. E eu até aproveito essa oportunidade para que as pessoas reflitam, todos nós devemos refletir nas necessidades dos nossos irmãos, que não tiveram oportunidade, que estão em estado de carências. que o apelo é esse, né? Não deixar aqueles que estão em condição de ajudar, aquele que está numa situação melhor, sempre deve dar a mão e amparar aquele outro que está precisando, né? É nesse sentido que a gente deve, a existência deve ser proveitosa e nós devemos pensar o quanto a gente pode fazer em meia hora. O que a gente pode fazer em meia hora é tanta coisa, imagina 30 anos, a casa do Valdedé tem 30 anos de existência, né? Então, é importante isso, vamos pensar, vamos fazer alguma coisa por alguém. Um coração lindo da senhora, super generoso e a gente celebra com o Sistema Verdes Mar essa grande homenagem, a senhora é uma pessoa muito humana, cuida de vidas, parabéns! Obrigada, obrigada a todos, todos que estão aqui também, com esse mesmo sentimento, né? De fraternidade, fraternidade universal, eu estou encantada com essa festa, porque eu vejo nas pessoas, no olhar das pessoas, esse carinho que a gente deve ter uns pelos outros, né? O amor universal, é isso que é a mensagem que eu deixo para todos. O troféu Sereia de Ouro foi criado pelo chanceler Edson Queiroz e chegou à sua 51ª edição, tornando-se a honraria mais antiga e cobiçada do Ceará, sinônimo de valoroso prestígio e alcance. Um dos homenageados da noite foi o ministro da Educação e ex-governador do Estado do Ceará, Camilo Santana. É muito especial, né? A gente estar aqui na terrinha e receber essa homenagem, para mim é uma emoção, muita gratidão. Então, agradecer ao Sistema Ventes Mares, ao Uro Pécio Queiroz, às pessoas que indicaram o nosso nome. E a minha gratidão ao povo cearense, que devo tudo a eles pelas oportunidades que tive na vida pública. Então, divido com eles essa homenagem. A gente está vendo aí a relevância da educação do Ceará. Isso motiva cada vez mais a executar esse trabalho? Sem dúvida. A gente... Nós estamos nessa missão dada pelo presidente da República e agora olhar para a educação do Brasil inteiro. Isso é desafiador. Um país com muitas desigualdades, muitas diversidades regionais. Mas estamos trabalhando muito com a equipe muito focada, muito diálogo com os estados e municípios. O presidente tem sempre colocado que uma prioridade do seu governo é a educação. Até porque esse é o grande caminho para a gente transformar a vida das pessoas. Minha primeira palavra é de agradecimento àqueles que indicaram meu nome para receber tão honrosa homenagem. E a todos que fazem o Sistema Ventes Mares de Comunicação, parte importante desse grupo tão conceituado que tem ajudado muito no desenvolvimento do nosso Ceará e do Brasil, o grupo Edson Queiroz. Sinto-me feliz por estar ao lado de três grandes nomes homenageados. A professora Regina Barbosa, de estar ao lado do nosso querido cantor e compositor Ednardo, que também representa a cultura do Ceará para todo o Brasil. Está ao lado do empresário José Roberto Nogueira, um empreendedor nato, homem visionário, que iniciou sua trajetória vitoriosa lá na cidade de Pereiro, contribuindo para a economia da região e do Ceará. Parabéns, meu querido Roberto. Ser homenageado neste momento na minha terra, para mim, tem um significado muito especial. Assumir em janeiro deste ano uma nova missão, contribuir com o nosso país na área que considera a mais importante para o desenvolvimento justo e sustentável de qualquer nação, a educação. Só é a educação liberta e tem a força suficiente para mudar a dura realidade enfrentada por milhões de famílias. É com todos vocês que divido essa homenagem. É por vocês que estou aqui e sigo firme na luta. Muito obrigado. Governador, sempre uma alegria lhe encontrar. Hoje, nessa grande comenda, troféu sereia de ouro. Uma festa muito bonita, absolutamente brilhante. A homenagem aqui aos nossos quatro homenageados de hoje. Nosso querido ministro Camilo Santana, ex-governador, que tanto já fez pelo Ceará, agora faz pelo Brasil inteiro, como ministro da Educação. José Roberto, grande empreendedor na área da internet, da Bizanete. A doutora Rosane, que é uma pessoa conhecida da nossa música, que faz um trabalho muito importante na casa do avó Dedé. E o nosso querido Ednardo, um músico conhecido no Brasil inteiro. É na beira-mar, cercado pela beleza de boas memórias e sentimentos, onde ele fica mais à vontade. Ednardo tem 78 anos, é pai de quatro filhos e formado em engenharia química pela Universidade Federal do Ceará. Mas foi com a música que ele ganhou o mundo e se tornou um dos maiores nomes da MPB. Ednardo já lançou 14 discos e compôs mais de 300 músicas. Em boa parte das canções, o Ceará, a cidade de Fortaleza, as paisagens e pessoas daqui foram a sua inspiração. O artista foi um dos nomes do Pessoal do Ceará, movimento musical comparado à Tropicália e ao Clube da Esquina, criado por artistas cearenses na década de 70, que ganhou projeção nacional. Outro projeto que marcou o legado de Ednardo foi o Massa Feira Livre, que reuniu alguns dos maiores nomes da arte cearense. Foi uma coisa muito emocionante e bela de diferenciar, de ser testemunho de um movimento cultural. Pelo importante papel na música popular brasileira, com grande contribuição para a promoção da cultura e artistas do Ceará, Ednardo é um dos homenageados com o troféu Sereia de Ouro 2023. O que é um dos homenageados? O Pessoal está de parabéns, de homenagear os cearenses tão importantes para todos nós. Continua circulando em uma das comendas mais tradicionais do estado do Ceará, a Sereia de Ouro. É com muita alegria que a gente recebe a vice-governadora do Ceará. Tudo bem, Jade? Prazer. Prazer, muito obrigada. Uma noite de muita alegria, aqui prestigiando grandes cearenses, quatro cearenses das áreas mais diversas, do empreendedor, da área política, também da área social e da música. Como é bom poder prestigiar essas personalidades que tanto contribuem e continuem contribuindo com o nosso estado? Eu costumo dizer, vice-governadora, que cada reconhecimento desse é um incentivo a mais, pra gestão pública, pro empresário que está ali no dia a dia, se esforçando, dando qualidade de vida, emprego, renda. Como é que você vê esses momentos de homenagens, de reconhecimento? Acho que é sempre muito importante, muito relevante que a gente possa fazer, principalmente em vida. Muitas homenagens, muitas vezes acontecem depois que a pessoa não está mais nesse plano. Então, reconhecer é uma forma de dar força pra dar segmento a esse trabalho e também de levar os quatro cantos do nosso estado, do nosso país, reverenciando essas grandes personalidades que inspiram tantas outras pessoas, tantos outros jovens, pra que também possam seguir os seus caminhos, acreditar que nós temos histórias de superação, de pessoas que superaram muitos desafios pra chegar onde chegaram e hoje estarem aqui recebendo uma das maiores comendas do estado do Ceará, numa noite muito prestigiada, de muita alegria realmente, e em especial pra nós também da classe política de ver nosso líder Camilo Santana, ministro da Educação, sendo aqui também homenageado pelo grande trabalho que fez como governador e levando também um exemplo da educação do estado do Ceará pra todo o Brasil. E quem está com a gente também é o empresário, presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, que alegria! Alegria enorme, que bom estar aqui no Seria de Ouro, pra mim uma honra. Primeira vez que eu venho, tinha vontade de participar e estar aqui vendo toda essa festa linda, cerimonial belíssimo, homenageados de altíssimo nível. A gente sente orgulho como cearense de ver pessoas tão relevantes, com uma obra tão legal pra o nosso estado serem devidamente homenageados. Então, uma noite sensacional, muito feliz de estar aqui. Presidente, falar com você e não falar de esporte, de futebol, de paixão, do Fortaleza, né? Os nossos tricolores aí que estão de plantão assistindo o Espaço VIP, quais são as expectativas, os projetos aí até o final do ano do time? Bem, a gente está nessas disputas dificílimas, né? Na Copa Sul-Americana, da Série A, só jogos de alto nível. Acho que o Fortaleza vem nos últimos anos orgulhando também o nosso estado, a nossa torcida em especial. E que eu gosto muito de ir no jogo a jogo, não gosto muito de prometer, de dizer que vai fazer isso ou aquilo. Eu acho que a gente tem que ir com humildade, pé no chão, surpreendendo e dando alegria ao nosso torcedor. Tchau, tchau, tchau. E é com muita alegria que eu volto com o seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, trazendo sempre o melhor do colunismo social para você que está em casa, nessa grande transmissão, gente, troféu Sereia de Ouro 2023. Muitas personalidades homenageadas na noite de hoje. E você vai conferir comigo os principais flashes dessa grande noite. Eu continuo circulando com você, no Sereia de Ouro, muitas personalidades. Aqui conosco, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que é a alegria, presidente, ele encontrar nessa noite solene de muito agraciados. É isso. Primeiro, um prazer participar do seu programa. Dizem que hoje nós estamos na noite aqui memorável, onde quatro grandes cearenses estão sendo agraciados com a importante homenagem, Sereia de Ouro. Então, quatro pessoas em seus segmentos, elevando o nome do Ceará, através do seu serviço, do serviço que são prestados à população cearense. E, para mim, é motivo de muito orgulho estar participando de um momento como esse. Primeira dama, a gente já assistiu aí a fundadora da Casa da Vovó Dedela, que sempre investiu em ação social, um coração inspirador, generoso, que tem muito a ver com a sua pessoa. O que é que você achou dessa grande homenagem? Sim, é uma grande emoção, porque ela é referência no trabalho social que ela desenvolve, principalmente na área de música. Então, realmente, é merecido esse reconhecimento. Obrigada, boa noite para vocês. Eu que agradeço. Um forte abraço. Encontro de grandes empreendedores e empresários do nosso Ceará, seu Ayrton Boris, sempre um alegria, um empresário, gente, super ativista. Hoje ele é diretor da CDL e continua, né, seu Boris? Ele é firme e forte, com muita alegria, de receber hoje, no momento que a gente está, comemorando o Sereia de Ouro. Boa noite. Boa noite. Uma alegria muito grande, né? Dizer que realmente eu estou como diretor lá no CDL há mais de 20 anos. Continuo como diretor. Mas eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o grupo Edson Queiroz, porque há 51 anos faz essa belíssima festa para homenagear para homenagear aqueles cearenses que se destacaram e que muito fizeram com o Estado do Ceará. Eu estava ali me lembrando da Casa da Vobó e que eu tive uma aproximação muito grande com o meu estimado amigo Mansueto Barbosa. Mansueto partiu, mas deixou o legado dele. a esposa dele continuou fazendo aquilo que Mansueto fazia tão bem, é ajudar as pessoas mais carentes. Sempre fez isso sem querer aparecer e nem precisava. Então eu quero parabenizar a Casa da Vobó na pessoa da nossa homenageada hoje aqui, que tanto fez e continua fazendo a estimada Regina Barbosa. E para quem não sabe, eu digo, é a esposa do nosso saudoso Mansueto, o homem que muito fez também por o grupo Verdes Bares. E o senhor, como já recebeu muitas homenagens também, eu acredito, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas que o momento de homenagem é um incentivo para o empresário, que tem essa vida árdua, esse trabalho vocacionado, faz toda uma diferença, uma homenagem, um reconhecimento, porque hoje a gente está aqui no meio de empresários criativos, empreendedores e o nosso Ceará sempre partindo aí na frente, o nosso ministro da Educação, Camilo Santana. Como é que o senhor vê hoje a criatividade dos empresários do nosso estado? Bom, você viu aí o nosso ministro, não é em todos os estados que se pode contar e se aproximar como nós estamos hoje de um grande homem que muito fez e fará por a cultura do estado do Ceará. Ele mesmo comentou quando participava dessas festas, será que um dia vou ter essa felicidade de receber uma comenda? Por isso é que eu digo, faça, faça e faça e faça, um dia você será reconhecido. É porque o Ceará é rico de homens talentosos, homens trabalhadores, mas hoje a gente observa como o nosso estimado ministro contou, foi deputado estadual, deputado federal, governador por duas vezes, hoje ministro da Educação. Como pode fazer o nosso Camilo Santana por o estado do Ceará? Eu não tenho nenhuma dúvida que fará muito mais do que o que já fez. Obrigada, senhor. Então, eu quero desejar ao Camilo Santana, ministro da Educação, que Deus lhe dê muita paz, muita saúde, muitos anos de vida para você continuar trabalhando por o Brasil inteiro, por toda a população brasileira e procurando vir sempre visitar prestigiar o estado do Ceará. A Dinara também veio aqui por o seu talento, por os seus valores e eu não queria de maneira nenhuma deixar de fazer como o grupo Edson Queiroz está nos ensinando a fazer, é valorizar as pessoas por um valor que cada um tem por aquilo que já fez e pode fazer muito mais. José Roberto Nogueira é uma sumidade de inteligência e de cultura que está levando o Brasil ao mundo e proporcionando muitos empregos e também mostrou a sua dignidade de voltar para a sua terra natal para ajudar as pessoas gerando emprego, renda. Por fim, como você acabou de dizer, eu já recebi a comenda Edson Queiroz, recebi o lojista do ano, recebi várias homenagens na Assembleia, na Prefeitura, mas só sabe quem é homenageado, só sente a alegria, a emoção. E vamos homenagear as pessoas em vida para que sirva de estímulo, de vontade de fazer cada vez mais. E a você, Mariana, que é uma pessoa tão carinhosa, tão maravilhosa, que tanto fez e faz por a comunicação do Estado do Ceará, é uma talentosa e está sempre prestigiando os seus amigos e as pessoas do Estado do Ceará. Muito obrigado. Foi uma honra participar dessa noite tão glamorosa, tão cheia de homenagens. É uma honra, uma alegria muito grande participar e contribuir com o Grupo Edson com Heróis. Um super beijo a todos os homenageados, você que está em casa, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que o nosso horário é todo domingo às 19h30, sempre aqui na sua TV Diário, mostrando o melhor do entretenimento, eventos sociais, gastronomia e mercado imobiliário. Música Música Amém. Amém.